Meu povo! Gente, hoje eu tô aqui com o Caramelo e com a Mel, e aí tem um rapaz que cuidava dele quando ela era criança, que é o Júnior. E o Júnior foi embora, e já faz muito tempo que ele foi embora, né? Ele mora em São Luís, e hoje, como ele veio fazer uma visita pro pai dele, cadê o Caramelo? Aí nós vamos ver se Caramelo lembra dele, né? Então vamos ver. A gente pode bater, Júnior. Bora ver, eu tô filmando. Júnior? Pode entrar. Deixa eu escutar a voz. Fala aí, pra ver se ele não lembra. Não vai lembrar, não. Agora eu não sei se ele tá feliz ou se ele não tá crescendo. Hã? Será que ele conheceu? Conheceu. Será? Ih, rapaz! Meu Deus, Júnior! Ih, eu não tô tempo! E aí, Caramelo? E aí, meu? Júnior, não tem outra camisa pra tu vir aqui, não? Vai, Júnior! Tá lembrando, tá até chorando. Ih, rapaz! Ele tá chorando, meu filho, meu filho tá chorando de saudade de tu, Júnior, irresponsável. Ó, meu Deus! Meu Deus do céu! Até eu tô chorando, Júnior, porque eu não tava esperando não. Pensei que ele não ia lembrar, não. Vem, Mel, vem, Mel, vem! Isso é um tio irresponsável, né, Caramelo? A Mel, ela não tá com muita lembrança, não. É assim, ó, o Caramelo. É assim, mas não tava com ele, né, Benidão? É. Eu vou te conhecer, agora que ele tinha... Não, tá com medo, né? Vem cá, Mel, vem! Coxa linda! Não, espera, não é que ele tava, não é que ele senta e ele tava, né? Ó, a gente ia deitar, né? Vem cá, vem, vem, ó! Lembrou, ó, lembrou. Veja teu tio, rapaz. Vem cá, ó. Vem cá, vem. Tô cheirando, será que é? Vamos tudo namorando? É. É? E como ela tá com o movimento? É, é, é. Eu liguei o que, pra... Não, eu adentro os números, o que é isso? É, o titio, mamãe, é o titio do meu filho. É o titio do meu... O rabo dele tá pra arrancar fora. E você, gente, mas vocês estão aqui, né?